Música Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, assistente de coordenação do Instituto Alga Coz e esse é o décimo primeiro vídeo de atividade do projeto Taekwondo Nova, inclusão pelo esporte. Façam as aulas, gravem, mandem para nós. Agora que vocês já tem o dobo, já tem o uniforme, grava com o dobo, tá? O uniforme do Taekwondo e manda o vídeo para a gente fazendo as atividades, certo? Então fiquem agora aí com o juramento. Música Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá mais um aquecimento. Hoje a gente vai precisar de uma cadeira e de uma toalha, tá? Toalha de rosto, pode ser, pode ser toalha de banho também, do jeito que vocês preferirem, tá bom? Eu vou ficar um pouquinho aqui de ladinho para vocês verem melhor, tá? Vou subir e vou para um lado e vou para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos lá na frente, segura, afasta a toalha, segura um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a gente vai pôr a toalha lá no pé e vai me deixar lá na frente, mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou, vou pôr no outro pé, segura um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora a gente vai para o lado, um, puxa a toalha, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá na frente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora a gente vai pôr a toalha atrás do pescoço, certo? E vai rodar para um lado e para o outro, ó. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, pessoal, tudo certo? Vamos para o puncete de faixa branca. Tá legal? Já liu? Que nem? Tchumbi! Abre a perna para o lado esquerdo, levanta a mão devagar e desce devagar. Tá legal? Só lembrando, o primeiro movimento sempre tem o grito, só no primeiro movimento do puncete de faixa branca. Tá legal? Tá na? É! Um passo para frente, um soco e um grito. Vou virar para o lado esquerdo e coloca a mão defendendo aqui embaixo, perto da perna. Tá legal? Todo movimento, você vai para frente e dá um soco, vira para o lado esquerdo e defende embaixo. Frente, soco, vira para o lado esquerdo e defende embaixo. Tá legal? Tchumbi! Virou para o lado esquerdo, sete, vão embaixo. Avançou com o soco, neve. Virou para o lado esquerdo, defende embaixo. Dás! Avançou com o soco, avancei com o soco, avancei com o soco, avancei com o soco, avancei com o lado esquerdo e defende embaixo. Tá legal? Tchumbi! Então, todos os movimentos, você vai para frente e vira para o lado esquerdo e defende embaixo. Avança, vira para o lado esquerdo e defende embaixo. Tá legal? Então, você vai girar para as quatro direções fazendo dois movimentos iguais. Tchariô! 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 Agora iremos fazer o ponce de faixa branca para quem está na cadeira. Tá legal? Tchumbi! Levanta as duas mãos. Desce as duas mãos devagar. Todo movimento, quando vocês avançarem para frente, vocês vão dar uma meia volta nas rodas para frente e faz o movimento. Tá legal? Vamos lá. Tá na? Meia volta para frente, soco. Todo primeiro movimento, como se é de faixa branca, tem grito. Então, vira para o lado esquerdo, só gira e coloca a outra mão embaixo. Tá legal? Meia volta para frente, avançando, soco. Viro para o lado esquerdo, mão embaixo. Meia volta para frente, soco. Viro para o lado esquerdo, defendo embaixo. Então, são todos os movimentos, vocês vão fazer uma volta para frente, soco, gira a cadeira para o lado esquerdo, defendo embaixo. Meia volta para frente, soco, gira para o lado esquerdo e defendo embaixo. Vocês vão fazer os movimentos em quatro direções. Um avançando, um girando. Um avançando e um girando. Tá legal? E só lembrando, soco ou grito, só no primeiro movimento. Tá legal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chutes de faixa branca, direita atrás. Primeiro chute, subo ela retinha, na altura do queixo. Haná. Tur. Segundo chute. Eu subo ela dobradinha, na altura do queixo também. Haná. Tur. O terceiro chute, com a perna de trás, eu vou dobrar o joelho e vou empurrar para frente, mostrando a sola do pé. Haná. Tur. Último chute. A perna que está na frente, eu vou subir ela e vou mostrar a sola do pé. Haná. Troca o lado. Tur. Jumbi. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que vamos trabalhar lateralidade e estimular a nossa coordenação motora. Para isso, vamos precisar de alguns materiais. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos utilizar três copos plásticos, como vocês estão vendo aqui. Três bolinhas de papel, que são essas aqui, azul. Um prendedor de cabelo, também azul. E uma colher, tá? Mas vocês vão montar os materiais de acordo com o que vocês estiverem aí na sua casa. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar lado direito, lado esquerdo. Para isso, vamos usar esse prendedor de cabelo no braço direito. Lado direito com prendedor, lado esquerdo sem prendedor. Certo? Ok. Agora nós vamos pegar a colher e o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma bolinha de cada vez dentro de cada copo. Três bolinhas, três copos. Certo? Então, primeiro, nós vamos fazer com a mão direita. Primeira bolinha, dentro do copo. Segunda bolinha, dentro do copo. Terceira bolinha, dentro do copo. Agora, vamos pegar a colher com a mão esquerda. Lembre-se, olha. Sem o prendedor do cabelo, lado esquerdo. Então, vamos lá. E vamos repetir o movimento. Uma bolinha, pegando com a colher, dentro de cada copo. Primeira bolinha. Segunda bolinha. Terceira bolinha. Viram como foi bacana? Então, treinem esses movimentos e quando vocês estiverem bem, façam os vídeos e mandem pra gente. Nós queremos ver vocês fazendo essa atividade aí dos copinhos com a bolinha da sua casa. Tchau. Tchau. Pessoal, vamos fazer o encerramento, tá bom? Até a próxima aula. Tchau. 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 Até a próxima aula. Tchau. Legenda Adriana Zanotto